Pauta 2, após polêmica envolvendo institutos de pesquisas, o IPEC divulga primeiro levantamento sobre vota presidencial. Lula aparece com 51% de votos e Jair Bolsonaro com 40% de votos. Olha, sobre as pesquisas eleitorais agora para o segundo turno, então, os números do IPEC, que é o IESIBOP, foram publicados ontem, um dia depois do Ministério da Justiça anunciar que a Polícia Federal vai apurar as distorções ocorridas nas pesquisas realizadas no primeiro turno das eleições. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral no dia 29 de setembro, com data de coleta entre os dias 3 e 5 de outubro. A pesquisa indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 51% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% do atual chefe do Poder Executivo Nacional. Brancos e nulos, 4%, não sabem ou não responderam 2%. O cenário somente com votos válidos, que é quando brancos e nulos não são considerados. Lula aparece com 55% das intenções de voto e Bolsonaro tem 45%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E ela entrevistou mais de mil pessoas em 129 municípios, com índice de confiança em 95%. Na simulação anterior de cenário de segundo turno divulgada pelo IPEC, e que foi feito na véspera da votação do primeiro turno, no último domingo, Lula tinha 52% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 37%. E dando continuidade aos questionamentos em relação aos resultados das pesquisas, a coligação que representa Jair Bolsonaro, composta pelo PL, Progressistas e Republicanos, ingressou com duas ações contra os institutos. Uma das representações aconteceu no Ministério Público Eleitoral, e a outra foi encaminhada ao Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Marque. E, portanto, os números do IPEC é que eu sempre digo no ar. Pesquisa está aí, compra quem quer. Agora, chama atenção isso no número, senador, você que é especialista nesse assunto. Eu não vi nenhum pato novo, Lula saiu de 40. Eu tinha que ir lá para 51, poucos dias depois da eleição, 3, 4 dias depois da eleição. O IPEC já errou, errou feio na eleição presidencial, no segundo turno, e em várias eleições estaduais. E vou destacar o Senado, que para mim é simbólico. O IPEC colocou o Álvaro em primeiro, o IPEC colocou em terceiro. Então, não é um erro pequeno, é um erro total. E agora eles vêm vender esses números aí. Marque, e todos os ouvintes que estão acompanhando o Jornal da Manhã, eu gosto muito, consumo muito a pesquisa, estudo quando os dados saem, mas eu estou bastante ofendido, inclusive, com esses institutos de pesquisa, e acredito que os ouvintes também, os eleitores também, a população do Brasil e do Paraná. E por que eu falo isso? Eles erraram. O mínimo que a gente espera deles é que eles assumam os seus erros, e a partir desse momento, quando eles assumirem os erros, que eles se propõem, de alguma forma, a corrigir esses problemas metodológicos. Eu olhei a pesquisa do IPEC, que eles estão divulgando agora, e alguns dados, que a gente já conversava aqui com relação à amostragem, à composição de renda, não teve mudança nenhuma. Não teve mudança nenhuma. Eles tratam como se, sabe, como se o resultado do primeiro turno, como se eles tivessem acertado. Então, eles estão usando o mesmo instrumento quebrado para fazer a medição agora. Então, isso, na verdade, mostra um tipo de empáfia, ou, na verdade, mostra, talvez, o pouco compromisso com aquelas pessoas para as quais eles estão divulgando as pesquisas. É importante, sim, olha, erramos, vamos aprimorar, e os dados agora, olha, vejam como são diferentes. A gente percebeu onde a gente errou. Puxa, a gente fez a comparação, olhou. Porque você tem, Mark, a pesquisa, e você teve o fato da realidade. Então, se você comparar as duas coisas, você consegue, talvez, balizar. Olha, a gente estimou mal ali, no norte e no nordeste, a gente estimou mal essa faixa de renda. Olha só, em tais lugares foi melhor, foi pior. Você consegue fazer uma coisa, que é a ponderação. Sabe quando eu falo aqui, que, olha só, se a gente alterar a faixa de renda, os números reais são esses? O nome disso é ponderação. No mundo inteiro, bons institutos de pesquisa fazem isso para tentar trazer o dado mais correto para as pessoas. Então, assim, os institutos de pesquisa, antes que a gente volte a levar eles totalmente a sério, eles precisam assumir os erros. Então, não vejo grandes fatos, grandes novidades, que tragam esses números. Eu tenho dúvidas em relação a esses dados que estão sendo trazidos, de verdade. Então, a gente precisa estudar mais. Eu quero aguardar outros institutos de pesquisa para justamente olhar a tendência, que é aquilo que a gente sempre faz aqui no Jornal da Manhã. E, assim, eu realmente espero que os institutos melhorem, porque o que eles estão entregando, nesse caso, é mais do mesmo.